Música Tem muita gente que não gosta de um chamigo Mas eu fico sem sossego quando estou sem chamegar Se você gosta, pega logo a sua dama Tira a roupa e vai pra cama pra loucura começar O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama Tem mulher louca que pega no caba macho De repente acendo faixa e é difícil de apagar Chama-me o santo, parece que está rezando Não vê menino chorando e nem vê quando ela queimar O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama Homem que tem, a mulher que ele mais ama Quer na sala, quer na cama, quer no quintal, quer no chão Em todo canto pra não haver desperdício Quem pratica esse exercício jamais terá depressão O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama Mulher casada, quando ama, se declara Fica louca, morde o cara do pescoço pro imbigo Mesmo sabendo que o marido tem bravura Mas na hora da loucura ela esquece do perigo O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama Quando a gente faz loucura com alguém que ama Homem casado, quando arruma, o mamante se torna todo importante Deixa tudo que aconteça Esquece a casa, vai pra festa, volta liso E parece que seu juízo tá por fora da cabeça O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama O importante desta vida é ser amado É lembrar e ser lembrado na alegria e na dor Os que mais amam se esquecem dos dilemas Eu esqueço os meus problemas com as loucuras de amor O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama O arroz queima, o leite sobe, o café derrama Quando a gente faz loucura com alguém que ama Quando a gente faz loucura com alguém que ama O arroz queima, o ban oi que ama